Calma, calma, aí, deixa o preto sair o primeiro Ele vai seguir o preto É a Fiorina que morreu por trás A Fiorina, um amigo dele que tá levando a Fiorina Eita, meu Deus, quase bateu Não tá ruim não os caras, né? Pode ligar aí o farol Vai indo, vai indo, vai indo, só pra ir Passa direto Cozão, ele se ligou O carro ligou atrás dele Ele vai vir atrás de dois Caralho Deu a volta? Ele virou Virou? Puta que pariu Só falta ele tá anotando alguma coisa Não é possível Não é possível que ele ficou tão cabreiro assim, cozão Não é possível que ele ficou cabreiro, cozão Aqui no final dessa avenida Ele vai descer pra quebrada Ah, não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ele se ligou, cozão Se ligou, se ligou, se ligou Se ligou, tô, tô, tô Pode reto, pode reto Pode reto, ele tá se ligando Vem foder Vem foder Mais a volta ali embaixo Na patadinha, ali embaixo Tchau, tchau, tchau